Fala tecladista, eu sou a Raquel do Aprenda Piano e eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você sabe qual é a diferença entre tempo e compasso? Hoje, no meio dos músicos e da música, do mundo musical, é muito fácil se confundir entre tempo e compasso. Mas existe uma grande diferença entre eles. A primeira diferença é, o tempo ele é uma unidade, ou seja, ele é só um. E o compasso, ele é um agrupamento. Um agrupamento de tempos. Então, eu não posso dizer que tempo e compasso são a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho quatro tempos. Então, eu vou ter o tempo número 1, o tempo número 2, o tempo número 3 e o tempo número 4. Então, cada um é um tempo. Agora, o que é o compasso? O compasso é esse agrupamento de 4. Se eu fosse ter que tocar mais um compasso, eu iria agrupar mais 4 tempos. Então, eu colocaria mais 1, 2, 3, 4. Eu posso ter agrupamentos de tempos, não apenas de 4. Eu posso ter agrupamentos de 3, por exemplo. Eu posso ter agrupamentos de 3 tempos. A valsa é um belo exemplo de compasso com 3 tempos dentro dele. Então, aqui, nesse exemplo, eu tenho dois compassos. 1, 2, com 3 tempos dentro dele. Ok? Vamos voltar aqui para o 4. Qual é a diferença quando eu ouço uma música, por exemplo, de velocidade? O tempo, a distância entre os tempos é que vai me dizer qual é a velocidade da música. A distância entre o tempo número 1 e o número 2 vai me dizer se ela vai ser rápida ou não. E essa distância vai ser a mesma entre os outros tempos. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo de uma música lenta, bem conhecida. A música Singular, Ana Vitória. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho tempos, 4 tempos, dentro de cada compasso. Eu contei 1, 2, 3, 4 várias vezes. Então, vamos dizer que eu tenha contado 1, 2, 3, 4, 4 vezes. Então, eu vou ter 4 compassos de 4 tempos. Eu vou pegar mais um exemplo, que é a música do Detonautas. E vamos ver qual é a diferença dessa velocidade. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, essa numeração, eu estou falando de tempo. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. O agrupamento desses tempos, eu chamo de compasso. Então, para você nunca mais se confundir o que é um tempo, o que é o compasso. Se você for perceber a velocidade das músicas do... Se você for perceber a distância dos tempos da música singular e do Detonautas, elas não são tão... Uma não é tão mais rápida que a outra, mas dentro desse tempo eu consigo colocar um estilo musical. Certo? Então, é isso aí, galera. A diferença entre tempo e compasso. Tempo 1, compasso 1, agrupamento de um determinado número de tempos. Essa é para você nunca mais esquecer e nunca mais errar. E pode até corrigir os amigos quando estiver tocando. Beleza? Até a próxima!